Bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar aí a nossa transmissão do webinar hoje, falando sobre remuneração por competências. Vou pedir só para os participantes que estiverem em sala, só confirmar pelo bate-papo se estão ouvindo o meu áudio e se fica claro para vocês. Todos conseguem me ouvir? Beleza, obrigado aí pela confirmação. Bom, então vou iniciar o bate-papo com vocês, como é que vai funcionar? Eu vou fazer a explanação do nosso material, falando sobre o que é remuneração por competências, como fazer a aplicação, a implantação dentro da empresa. Se vocês tiverem dúvida, eu vou pedir para vocês irem enviando pelo nosso bate-papo ali, utilizando a hashtag, o sustanido, para poder fazer as perguntas. Ao final da apresentação, eu mando, eu vou respondendo as perguntas para vocês se tiverem maiores dúvidas, tá? Lembrando que aqui a gente vai falar um pouco do processo de implantação da remuneração por competência. Então, como é que eu faço para entender as competências dentro da minha organização e como é que eu atrelo as competências ao meu processo de remuneração, certo? Se tiverem dúvidas, por favor, nos mandem pelo bate-papo, que a gente tem um moderador aí, a Erika está moderando a sala de bate-papo aí com vocês. Se tiverem qualquer pergunta, ela me avisa. Bom, então vamos iniciar. Acho que antes da gente falar do processo de remuneração por competências, a gente sempre gosta de falar um pouco sobre a evolução do perfil do trabalho, né? Porque normalmente, falar sobre competências é atender uma expectativa do mercado ou atender uma expectativa de modernização do ambiente de trabalho. Se a gente perceber, a gente consegue visualizar aí que o perfil do trabalho, das expectativas que a empresa tem para com o seu trabalhador, ela vem mudando conforme os anos, né? A gente saiu lá da era industrial para a era das redes de conhecimento, as empresas estão cada vez mais estruturadas, mais planejadas e aí se espera que o colaborador esteja cada vez mais aderente a essa realidade de trabalho, aos objetivos da organização. Então, a gente começou a trazer sempre uma nova expectativa para o trabalhador. A gente costuma dizer que conforme os anos foram passando, cada vez mais a gente foi colocando uma expectativa, um objetivo diferente para o trabalho do profissional dentro da organização. A gente começou primeiro falando que o profissional, ele precisava fazer mais, né? Então, com a mesma quantidade de colaboradores, em um determinado período de tempo, eu precisava que esse grupo entregasse mais. Depois, eu precisei que o colaborador fizesse mais com menos. Então, além de ele produzir mais, né? De ele ter maior produtividade no trabalho, ele precisava ajudar a empresa a pensar como reduzir custos, né? Então, eu tinha que fazer mais com menos. Depois, o trabalhador precisou fazer mais com menos e melhor, que é quando começam a surgir aí as áreas de qualidade dentro das organizações, né? Então, passou a existir dentro da empresa um padrão de qualidade esperado. Eu tenho lá uma área hoje que vai dizer como o processo deve acontecer, qual é a melhor forma de execução daquela atividade. Então, isso também precisa se adaptar à realidade do trabalho da pessoa. Depois, a gente precisou fazer mais com menos, melhor e mais rápido. O que isso significa? Então, além de eu fazer agora com o meu padrão de qualidade, eu preciso fazer isso mais rápido. Meu prazo de entrega, ele é cada vez menor. Aquilo que antes eu conseguia fazer em uma semana, agora eu preciso entregar em três dias. Então, cada vez mais vai diminuindo também o meu prazo de entrega, né? Até pela própria dinâmica do mercado e da competitividade entre as empresas. E, por fim, aí a gente tem essa questão do ter que fazer mais com menos, melhor, mais rápido e com sustentabilidade. A gente tem agora um modelo que eu preciso ajudar a organização em que eu trabalho a como ser uma empresa sustentável. Qual é o tipo de empresa, qual é o tipo de ambiente que eu quero deixar para as próximas gerações. Então, eu preciso também ajudar a empresa que eu trabalho a pensar nessa geração futura aí. Então, a gente percebe que a expectativa sobre o profissional, ela foi aumentando. Não bastava ser só uma pessoa que fazia dentro da empresa. As pessoas precisam começar a ter uma atividade mais criativa dentro da organização, a propor mais dentro da empresa. Então, isso tudo passa a se tornar uma expectativa maior. Em contrapartida, até por essas exigências do mercado, o perfil do trabalhador, ele também veio se modificando. Em 2016, a gente tem uma pesquisa da Deloitte que já comprovava que 50% do mercado de trabalho, dos profissionais do mercado de trabalho, já faziam parte da geração Y. Então, já faz parte daquela geração dos milênios, né? Mais focada nas redes sociais, mais focadas em respostas rápidas, em textos curtos, aquela questão mais dinâmica no ambiente de trabalho, que tudo acontece mais rápido. é um nível de aprofundamento, às vezes, em alguns processos menor. Então, as pessoas gostam de fazer aquilo mais rápido, de conhecer mais coisas, terem mais coisas a realizar no seu dia a dia de trabalho. 66% desses representantes consideram que as suas habilidades não estão sendo desenvolvidas por completo. Então, de modo geral, é nesse sentido, as pessoas entendem que podem entregar mais para a organização e que ela poderia fazer mais dentro da empresa, mas a empresa talvez não esteja utilizando todas as suas habilidades necessárias. Eles buscam mais monitoramento e atenção por parte de seus líderes, essa questão de ter mais feedback, de saber como é que está indo, ter uma resposta, pontos positivos, pontos fortes, o que pode ser feito. e eles buscam essa gestão participativa, que eu tenha, que eu trabalhe em uma empresa, que eu possa entender os propósitos do seu trabalho, que aquilo, de fato, está contribuindo para que a empresa cresça e que aquilo, de fato, está contribuindo para uma melhora dos objetivos e dos resultados organizacionais. Vou parar um minutinho aqui. Elisabeth disse que está cortando bastante aí. Alguém também está com dificuldade de ouvir o nosso áudio? Está com mais problema aí? Não? A Erika está conversando aqui no bate-papo. Se vocês tiverem dificuldade aí, vão nos avisando para a gente ir testando, tá? Vou dar continuidade aí com os demais por enquanto, enquanto a Erika ajuda a Elisabeth. Bom, então, a gente já falou que existe uma evolução do perfil do trabalhador e existe uma evolução também do perfil do trabalho, né? Da minha expectativa sobre aquele colaborador no dia a dia. E aí é onde entra a ideia da remuneração por competência. O que vem a ser essa remuneração por competência? É a junção da minha área de remuneração, de como eu faço para o meu plano de cargos, pagar o meu colaborador, com as estratégias ou com as competências de cada profissional. É um modelo aí que visa juntar, alinhar as estratégias organizacionais de recompensa, as políticas de recompensas, com o desempenho de cada profissional. Para que, de alguma forma, eu consiga passar, remunerar aquele colaborador por aquilo que ele entrega. Então, eu consigo agora ter uma remuneração um pouco mais transparente e competitiva dentro do meu trabalho. Ela é realizada através da análise prévia do conjunto de competências do colaborador e das funções que ele exerce dentro da empresa e o foco é direcionado para o colaborador e suas competências. E não somente para o seu cargo e para os seus números. Então, eu vou focar muito mais nas entregas do colaborador e se ele tem as competências necessárias para o exercício da sua função de trabalho, para o seu cargo de trabalho. E não só se ele tem as competências necessárias, mas se ele emprega essas competências ou esses conhecimentos no seu dia a dia de trabalho. Então, a ideia é que, para que eu faça uma remuneração por competência, eu também tenha um processo de avaliação que eu consiga avaliar se o colaborador apresenta ou não essas competências no seu dia a dia de trabalho. Quais são as vantagens que a gente verifica nesse modelo? O que a gente entende que tem de positivo no modelo de remuneração por competência? Primeiro dele, direcionar o foco para o humano dentro da empresa, e não pelo cargo que ele ocupa. Então, eu passo a observar um pouco mais as pessoas, né? As pessoas passam a entender que o seu protagonismo, o seu desenvolvimento profissional dentro da organização, passa a ser valorizado pela empresa. Estimula a competitividade de uma forma positiva. Com certeza, de uma forma positiva, estimula que as pessoas busquem o seu autoconhecimento, busquem se esforçar, se manter atualizada dentro da organização, para que elas possam receber essa recompensa num determinado período de tempo. Então, o fato de algumas pessoas receberem, outras não, passa a estimular uma competitividade positiva dentro da organização, para que todos busquem o seu autodesenvolvimento profissional. Incentiva essa questão da personalidade, buscando mais responsabilidade. A ideia é de incentivar que as pessoas busquem mais responsabilidades dentro do seu trabalho, busquem conhecer cada vez mais os processos que realizam dentro da empresa e passem a ter cada vez mais autonomia na atividade que realizam. Tem uma melhora na produtividade, justamente porque as pessoas passam a estar mais preparadas para as atividades que executam, justamente por conta desse incentivo aí que busca incentivar o desenvolvimento profissional e estabelece os padrões necessários para cada função. Então, quando a gente faz um modelo de remuneração por competência, eu alinho, eu atrelo aquelas competências a cada cargo ou função de trabalho. Então, isso também já diz qual é o padrão do perfil profissional que eu preciso daquela colaboradora e que pode ser utilizado pelos demais subsistemas de recursos humanos. Então, a partir do momento que eu desenvolver esse padrão, eu posso utilizar esse resultado para a minha área de recrutamento e seleção, que já sabe previamente quais são as competências esperadas para aquele perfil profissional. Eu posso utilizar isso na minha área de treinamento para poder já saber que tipo de treinamento que eu preciso ofertar para os meus colaboradores conforme o cargo que ele ocupa dentro daquela posição, dentro da minha empresa. E dentro da remuneração, eu utilizo o resultado da avaliação por competências para remunerar o colaborador conforme o desempenho que ele apresenta dentro da organização. Então, quando a gente fala de remuneração por competência, a gente está falando do processo de competências dentro da empresa, de gestão por competências, e como é que eu atrelo isso às recompensas que eu vou pagar dentro da minha empresa. Então, a nossa ideia aqui hoje é explicar de uma forma breve como é que eu posso começar a mapear as competências dentro da empresa que eu trabalho, como é que eu faço para identificar quais são as competências que cada colaborador deve ter dentro da empresa, dentro da organização. E depois, por fim, eu vou apresentar dois modelos de como eu posso vincular essas competências ao meu processo, ao meu modelo de recompensas, ao meu modelo de pagamento de salário dentro da organização. Como é que eu faço para atrelar isso ao meu plano de cargos e salários? Bom, então, a primeira coisa é entender o que é competências. A gente costuma utilizar um conceito de competência escrito por um autor chamado Scott Perry num livro que ele lançou em 96, porque a gente entende aqui na Sênior que ele é um conceito mais amplo e que mais identifica a forma como nós pensamos competências dentro das organizações em que nós trabalhamos. Ele diz o seguinte, que competências são o agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionadas que afeta a parte considerável da atividade de alguém e que se relaciona com o desempenho, que pode ser medido segundo padrões pré-estabelecidos e que pode ser melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento. Então, competência é a junção dos conhecimentos, habilidades e atitudes que afeta a atividade de alguém. Então, essa é a primeira parte mais importante quando eu vou mapear competências dentro da empresa. Só é competência para aquela determinada posição de trabalho se aquilo fizer sentido para a melhora da atividade do profissional. Se o fato dele adquirir aquele conhecimento, aquela habilidade, ao passar a adotar aquela atitude no ambiente de trabalho, vai melhorar o desempenho dele dentro da organização. E aí, quando a gente fala de conhecimentos, dentro do conceito de competência, que é o que na literatura de gestão de pessoas a gente vai entender lá que é o que a gente chama de chá, conhecimentos está relacionado com o saber, então é aquilo que eu adquiro quando eu faço um curso, na leitura de um livro, numa palestra, quando eu faço uma faculdade. Então, está relacionado com a parte teórica das minhas competências. As habilidades estão relacionadas com o saber fazer, está relacionado muito mais com a minha experiência profissional, é empregar os meus conhecimentos dentro da minha realidade de trabalho, é o quanto que eu consigo transformar aquela teoria em prática. E as atitudes estão relacionadas com o querer fazer, está relacionado com os meus comportamentos que são esperados de mim dentro do meu ambiente de trabalho. Então, a ideia aqui é que a gente possa entender como é que eu faço para mapear esses conhecimentos, habilidades e atitudes dentro da organização, para que depois eu possa avaliar o colaborador. Dentro da Sênior, a gente faz a subdivisão do modelo de competências, do chá, em duas perspectivas principais, porque a gente entende que é a melhor forma da gente trabalhar aqui dentro das organizações. Então, quando a gente fala dos conhecimentos e das habilidades que são esperadas do colaborador, a gente transforma essas duas perspectivas na perspectiva competência técnica. Então, quando eu falo de conhecimentos e as habilidades, eu estou falando dos conhecimentos técnicos que o profissional precisa para executar as suas atividades profissionais. Então, eu estou falando quais são os sistemas internos que ele vai precisar conhecer, se ele precisa ter domínio de algum software comercial, quais são as legislações, normas, processos que ele precisa ter conhecimento, quais são os processos de trabalho que ele precisa ter domínio para executar no dia a dia da empresa, se ele precisa ter algum conhecimento técnico complementar, o que a gente quer dizer, esses conhecimentos técnicos complementares. Um curso livre, né? Ele precisa ter conhecimento sobre negociação, oratória, técnicas de venda, redação, comunicação. Então, quais são os tipos de, talvez, conhecimentos técnicos, e aí a gente não está falando de comportamento, mas é aquilo que eu consigo ensinar, um método para esse profissional empregar no seu dia a dia de trabalho, existe um passo a passo de como aquilo deve ser executado. E quando a gente fala da parte das atitudes, a gente utiliza isso para falar das competências humanas, que seriam as competências comportamentais. Quais são os comportamentos que eu espero que aquele profissional demonstre dentro do seu dia a dia de trabalho? E aí eu vou falar, ah, eu espero que ele seja comprometido com o trabalho, que ele tenha boa comunicação, que ele seja flexível, que ele tenha foco no resultado, que ele trabalhe para os alcances dos objetivos organizacionais, que ele saiba trabalhar em equipe, que ele tenha bom relacionamento interpessoal com as pessoas dentro da organização, que ele tenha foco no cliente, que ele trabalhe focado também para alcançar os objetivos do meu cliente externo. Então, vai falar um pouco de quais são esses comportamentos que são esperados das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Então, quando a gente for falar de competências, a gente fala das competências técnicas e das competências humanas. Como é que eu faço para mapear essas competências dentro da organização, dentro da empresa em que eu trabalho? Quando a gente fala das competências técnicas, é, como a gente falou, é entender quais são os conhecimentos técnicos que o profissional precisa ter para a execução das responsabilidades do cargo que ele ocupa. A gente faz o mapeamento das competências técnicas com base na análise das descrições de cargo. Eu preciso ter descrito lá quais são a descrição do cargo que cada profissional ocupa dentro da minha empresa e com base nas principais responsabilidades que ele executa dentro da empresa, eu vou fazer a análise de quais são os conhecimentos técnicos que ele vai precisar ter. Então, eu vou dizer lá quais são os sistemas que ele vai precisar utilizar no dia a dia, qual é o software que ele vai precisar utilizar, quais são as normas e procedimentos que ele vai precisar conhecer, se existe algum conhecimento técnico complementar, né, que a gente chama que ele vai precisar adquirir. E aí, no nosso exemplo, a gente está ali, ó. Então, eu tenho uma descrição de cargo de um arquiteto de soluções. E aí, eu digo lá quais são as principais responsabilidades que esse colaborador vai precisar executar. O profissional que sentar, né, que ocupar esse posto de trabalho, o que ele vai precisar executar no dia a dia? Ah, ele precisa aplicar os métodos da Sêner em projetos de consultoria, ele precisa apoiar e executar as ofertas de consultoria em clientes, ele precisa apoiar na execução de projetos de consultoria realizados por consultores de negócio, estimar o esforço necessário para a construção das soluções dentro do cliente, exercer responsabilidade funcional distribuindo e acompanhando atividades do seu domínio, treinar e aplicar feedback sobre conteúdos técnicos, comportamentais, processos e metodologias a outros colaboradores. Para que ele tenha condição de realizar essas responsabilidades, eu vou dizer lá embaixo quais são os conhecimentos técnicos que ele vai precisar ter. Ah, para ele conseguir executar essas atividades, ele precisa conhecer o nosso sistema HCM, que é o nosso sistema de gestão de pessoas, o sistema 0800NET, que é um sistema de abertura de chamados, ele precisa conhecer o SharePoint, ele precisa conhecer o Excel, o Word, as políticas e procedimentos da Sênior, gestão, ele precisa entender sobre gerenciamento de projetos, ele precisa entender sobre técnicas de negociação, porque às vezes ele vai precisar negociar prazo, negociar valor, negociar métodos com algum cliente, então ele precisa ter mais ou menos um certo nível de negociação aí. Numa fase inicial, eu posso listar quais são as competências técnicas, hoje a gente não vai entrar no detalhe, nessa fase de mapeamento técnico-comportamental, é mais uma explicação geral, porque futuramente a gente vai fazer um outro webinar falando mais aprofundadamente de como estruturar uma avaliação por competências dentro da organização, mas a ideia é de um modo geral, e esse é o modelo que a gente indica pra ser executado dentro de uma organização. Então, eu faço o mapeamento técnico com base na descrição de cargo. Lógico que depois eu posso validar essa informação com o gestor da área. Então, com base nessa descrição de cargo, a gente entende que essas são as competências técnicas que aquela função precisa, mas eu preciso que o gestor da área, que é o responsável por aquele setor de trabalho, valide se essa informação correta. Mais importante, talvez até do que dizer quais são essas competências técnicas, seria legal também que esse gestor pudesse nos dizer qual é o nível de proficiência que ele espera pra aquela descrição de cargo, pra aquele grupo funcional, pra aquela competência técnica. Então, exemplo, eu disse que ele precisa conhecer o Excel. Seria interessante que o gestor da área dissesse o quanto que ele vai precisar conhecer do Excel. Ah, o Excel precisa ter nível avançado pra essa posição de trabalho. Já quando a gente fala do sistema HCM, ele pode conhecer só o básico do sistema, porque ele não vai imputar informações, ele só vai precisar consultar informações dentro daquele sistema. Então, é legal que vocês também façam uma estimativa de proficiência pra cada uma dessas competências técnicas, pra que depois eu consiga mensurar se o colaborador que ocupa aquela posição de trabalho, se ele tem ou não aquele nível de proficiência naquela competência. Certo? Depois que eu peguei todas as cargos que eu tenho dentro da empresa, mapeei todas as competências técnicas que cada um daqueles cargos precisam, validei essas competências técnicas com o gestor da área, pra que ele pudesse me dizer qual é o nível de proficiência esperado daquelas competências pra cada um dos cargos que ele tem dentro do seu departamento, dentro do seu setor, a gente parte pro mapeamento das competências humanas. Hoje, se eu trabalho com... se eu contrato uma consultoria pra executar esse processo dentro da minha empresa, cada consultoria tem uma metodologia própria no processo de construção das competências técnicas. Cada uma vai executar uma metodologia própria de como fazer o mapeamento dessas competências. Como hoje a gente não tá falando desse processo de contratação de uma consultoria, o que eu indico pra vocês que vocês podem utilizar como uma forma inicial pro mapeamento das competências humanas, pro mapeamento das competências comportamentais? Façam uma busca no Google sobre exemplos ou modelos de competências comportamentais. Então, no meu exemplo aqui, se a gente der um Google e escrever ali lista de competências comportamentais, o Google já nos traz uma lista que foi escrita por diversas consultorias. Então, eu tenho ali principais competências comportamentais para o mercado, que é um post lá feito pela JRM Coach. Eu tenho lá 35 competências essenciais para avaliação de desempenho, que é um post feito pela Impulse. 23 competências indispensáveis para avaliação de desempenho. Qual é a indicação? Peguem todas essas listas de competências comportamentais existentes hoje no Google, existentes, disponíveis já no mercado. Façam uma lista geral, comparem todas essas listas, vocês vão perceber que muitas dessas listas são iguais, eles indicam as mesmas competências com as mesmas evidências comportamentais e façam uma lista própria de vocês. Então, escrevam ali. Depois que vocês lerem e analisarem todas essas competências, todas essas listas, elas vão aparecer ali quais são os nomes da competência e qual é a evidência comportamental que representa aquela competência. depois que vocês listarem todas essas competências, o que vocês vão precisar fazer? Que é a parte importante, que não necessariamente tudo aquilo que está disponível na internet faz sentido para a organização que eu trabalho. Então, não pode ser um copia e cola da internet. Eu preciso ter um processo de validação para eu entender se aquilo que eu estou dizendo que é uma competência se faz sentido para a empresa que eu estou. Exemplo, uma dessas competências que surgem como principais ou essenciais é uma competência que está relacionada com criatividade e inovação. Então, muitas consultorias falam que isso é uma das competências essenciais. Mas se de repente eu trabalho numa empresa que os processos ainda são muito engessados, a gente é uma empresa que as pessoas não podem criar muitos, os processos já estão lá construídos, não tem muito o que inovar ou não faz muito sentido isso para o tipo de trabalho que a minha empresa executa porque ela tem que seguir um método e um processo muito específico na execução do seu trabalho, criatividade e inovação talvez seja uma competência que não faça sentido eu esperar do meu colaborador. Porque não adianta ele querer ser criativo e inovador no trabalho dele porque ele obrigatoriamente precisa seguir um processo e um padrão na execução da sua atividade de trabalho. Então talvez essa seja uma competência que não faça sentido para o tipo de organização em que eu trabalho. Para uma outra organização pode fazer total sentido. Então eu preciso ter um processo de validação dessas competências. Como é que eu faço para validar isso? Eu preciso fazer uma pesquisa de comportamentos observáveis. Como eu disse para vocês, quando a gente faz uma busca dessas listas, todas essas listas vão demonstrar ali qual é a competência. Vou passar um slide só para vocês entenderem. Elas vão mostrar ali qual é a competência e qual é o comportamento esperado observável para aquela competência. Então no meu exemplo eu estou dizendo ali comprometimento. Então se eu tenho lá comprometimento, se eu espero que o colaborador tenha comprometimento no trabalho, qual é o comportamento observável, qual é a evidência que eu vou utilizar para entender se ele tem ou não aquela competência. para que ele seja comprometido no trabalho, eu espero que ele participe das atividades promovidas pela instituição, que ele seja assíduo e pontual com os compromissos de trabalho, evitando impacto na rotina e podem surgir outros. Então quando eu pegar essas listas da internet, eu vou fazer uma lista como essa aqui. Vou escrever qual é a competência e qual é as evidências comportamentais que aquela lista tem para aquela competência. Depois que eu escrever todas, aí eu vou precisar fazer uma pesquisa desses comportamentos observáveis. O que eu vou fazer? Vou pegar lá só as evidências comportamentais, vou listar todas elas, uma embaixo da outra, posso transformá-las como se fossem perguntas ou posso escrever aquela evidência mesmo, do jeito que ela aparece lá na internet e na frente eu preciso colocar uma escala de avaliação. Qual que é a escala de avaliação que eu indico para vocês utilizarem? Eu posso escrever ali não se aplica raramente, com frequência e sempre. Para que eu vou usar isso? Eu vou pegar uma amostra de colaboradores dentro da minha empresa, então eu vou pegar lá um colaborador de cada setor ou pelo menos dois ou três de cada setor, peguem uma amostra de pessoas, de colaboradores para poder responder essa pesquisa. normalmente eu indico que você tenha pelo menos vinte por cento do número total de colaboradores da sua empresa participando dessa pesquisa, tá? Então, convida essas pessoas para participarem e aí coloquem ela numa sala e deem esse questionário para elas responderem. O que elas vão responder nessa pesquisa? Se esses comportamentos ou se essas evidências comportamentais, se elas são observadas ou não no seu ambiente de trabalho e aí cada um vai responder se aquilo faz sentido ou não dentro do seu setor. Ah, as pessoas participam das atividades promovidas pela instituição lá no seu setor? Ah, as pessoas no meu setor raramente participam, então ele vai lá e assinala raramente. Os colaboradores procuram ser assíduos e pontuais com os horários e compromissos de trabalho, evitando impacto na rotina? Ah, as pessoas no meu setor sempre chegam no horário e são assíduos, aí ele vai lá e marca sempre. Seu gestor apresenta os problemas ou críticas de trabalho com cautela e descrição? Com frequência isso acontece. As pessoas na empresa são capazes de assumir erros e apresentar disposição para solucioná-las? Raramente isso acontece na empresa. Os profissionais apresentam alternativas para melhorar os processos, procedimentos e serviços prestados? Ah, isso não se aplica lá no meu setor porque a gente não pode apresentar alternativas, os processos lá são muito rígidos. E aí eles vão escrever. Para que vai servir essa pesquisa para que vocês possam analisar quais são os comportamentos que devem ser evitados ou reforçados na organização. Qual é a dica que normalmente eu dou para vocês? Façam perguntas de forma positiva ou negativa. Então, se o gestor aproveita, apresenta os problemas ou críticas de trabalho com cautela e descrição, isso com frequência acontece. Aí você pode perguntar, o seu gestor apresenta críticas de trabalho expondo as pessoas ou de forma não respeitosa para que você entenda se aquilo é positivo ou negativo dentro da empresa. Depois de vocês fizerem isso, o que vocês vão fazer com essa pesquisa? Tudo aquilo que tiver na coluna com frequência e sempre são os indicadores que a gente sugere para que vocês utilizem na empresa. Então, vou fazer uma compilação de todos os formulários respondidos e tudo aquilo que tiver na coluna com frequência ou sempre eu vou utilizar como indicador dentro da minha organização que são aqueles indicadores que mais acontecem ou são aqueles comportamentos que mais se repetem dentro da minha empresa. E eles é que eu vou utilizar no processo de avaliação de cada colaborador. Depois que eu fiz a pesquisa e separei os comportamentos que são mais observáveis dentro da minha organização eu vou ter lá a minha matriz de competências humanas que é justamente dizer quais são as competências que são esperadas dentro da minha empresa aquilo que faz sentido para a minha organização. Então, por exemplo, como eu disse no exemplo anterior pode ser que criatividade e inovação não apareça como como uma competência frequente dentro da minha empresa. Então, não faz sentido eu cobrar isso das pessoas dos colaboradores da minha empresa se isso é um comportamento que não faz sentido para as pessoas que estão lá dentro. Então, é uma competência que eu não vou utilizar no meu processo de remuneração por competência. E aí, depois que eu tiver a listinha de cada uma das competências e qual é a evidência do comportamento esperado para cada uma das competências eu preciso fazer o mesmo processo que eu fiz com as competências técnicas. Eu preciso pegar lá cada uma das descrições de cargo e dizer daquelas competências humanas quais são as competências humanas que eu vou cobrar para aquele cargo. Então, no nosso exemplo eu estou dizendo ali o arquiteto de soluções. Ah, o arquiteto de soluções aqui na minha empresa eu acho que ele precisa ter comprometimento precisa ter cultura da qualidade e flexibilidade. Já a comunicação é um processo é uma competência que eu acho que ele não precisa tanto. Então, é uma competência que eu não vou cobrar desse cargo mais um outro cargo aqui dentro da empresa pode ser uma competência imprescindível. Então, depois que eu tiver uma lista validada de todas as competências que são importantes dentro da empresa em que eu atuo eu preciso separar depois essas competências por posto de trabalho por cada um dos cargos existentes dentro da minha organização. Para que eu faço isso? Justamente para que depois que eu fiz a separação dessas competências humanas por cargo eu consiga avaliar essas competências. Eu preciso entender depois se os colaboradores que ocupam os postos de trabalho que hoje eu tenho dentro da minha organização se eles estão preparados para executar o seu cargo. Então, eu faço uma avaliação de competências para avaliar se eles têm as competências técnicas e os comportamentos que são esperados dele dentro do ambiente de trabalho. como eu falei para vocês hoje a gente não vai demonstrar aqui como fazer uma avaliação por competências porque a gente vai ter um segundo momento para falar disso mas eu essa fase inicial do mapeamento das competências já é o subsídio necessário para que eu possa fazer a avaliação acontecer e aí a gente vai precisar avaliar colaborador para o colaborador se ele tem ou não aquelas competências que são necessárias para o seu perfil ou para o seu cargo. Se eu fizer lá uma avaliação por competências como é que eu faço essa avaliação uma explicação geral é sempre uma avaliação do ideal versus o real. Então, eu vou avaliar se o ideal que seria o cargo o quanto que eu espero que aquele cargo tenha daquelas competências comparado com o quanto aquele colaborador apresenta as competências necessárias. No meu exemplo aqui eu peguei as competências técnicas que a gente mapeou para o arquiteto de soluções. Então, eu disse lá que para aquele cargo ou para aquela função o colaborador precisaria ter nível 3 do Excel precisaria ter nível 4 do Word nível 3 de matemática financeira e nível 4 de gestão de projetos. Quando eu faço a avaliação do colaborador eu estou avaliando o quanto que de fato aquele profissional tem no dia a dia de trabalho. No exemplo aqui o gestor e no resultado da avaliação dele apresenta que ele tem nível 2 do Excel nível 4 do Word nível 5 de matemática financeira e nível 2 de gestão de projetos. Ou seja, eu já sei aqui com o resultado da minha avaliação que ele tem duas competências técnicas que estão abaixo do nível esperado para a função dele uma competência técnica que está no mesmo nível do esperado e uma competência técnica que ele tem um conhecimento até superior daquilo que a função dele precisa no dia a dia de trabalho. A mesma coisa eu faço com as competências comportamentais a gente vai analisar a competência comportamental na verdade a gente não faz uma análise do quanto ele tem mas uma análise do quanto ele apresenta daquele comportamento então seria uma análise de frequência vou usar uma escala que vai dizer o quanto que ele apresenta daquele comportamento no dia a dia de trabalho pode ser a mesma escala que a gente utilizou na pesquisa dos comportamentos observáveis eu vou dizer lá ah, esse comportamento não se aplica para ele nesse momento ou raramente ele apresenta esse comportamento no dia a dia de trabalho ou ele apresenta com frequência aquele comportamento ou sempre ele apresenta aquele comportamento no dia a dia de trabalho que eu também consigo identificar se ele tem aquele comportamento ou não depois que eu fiz a avaliação por competências eu vou conseguir chegar no score de competências do colaborador quer dizer ali o quanto que ele tem de 100% das competências que são esperadas dele no ambiente de trabalho o quanto que ele apresenta dela numa média das competências esperadas no meu exemplo aqui eu estou dizendo que após a avaliação ele apresentou 90% de aderência ou de conhecimento nas competências técnicas e 80% de aderência aos comportamentos que são esperados dele no dia a dia de trabalho então no geral ele apresenta um score de competências de 85% esse score é a média entre as duas avaliações técnico e comportamental somo as duas divido por dois chego lá no meu score de desempenho geral então o score representa o quanto falta para ele chegar a 100% então de 100% daquilo que eu espero dele quando eu falo de competências o quanto que ele já apresenta ele apresenta 85% daquilo que é esperado dele depois que eu fiz o mapeamento das competências eu já fiz desenvolvi um processo para avaliar essas competências como é que eu faço para atrelar essas competências ao meu processo de remuneração dentro da organização a gente tem três tipos de formas de utilização das competências dentro do processo de recompensa ou dentro do modelo de remuneração o primeiro deles é quando eu faço isso por titulação a titulação não é um modelo que a gente vai falar sobre ele aqui hoje mas quando é que eu uso a titulação quando a minha remuneração ela é baseada nas titulações obtidas pelo profissional é quando eu foco a minha remuneração por competência somente na base do conhecimento no nosso exemplo do que é o conceito de competência a gente falou do chá conhecimentos habilidades e atitudes quando eu foco só nos conhecimentos que ele precisa ter para o processo de trabalho eu posso fazer uma remuneração por titulação esse tipo de remuneração ele é muito comum pessoal vi que a conexão caiu aqui acho que a gente conseguiu retornar deixa eu só confirmar aqui com a Erika onde vocês conseguiram parar de me ouvir para que eu possa retomar aqui a fala com vocês bom, eu vou retomar um slide anterior só para a gente poder alinhar aqui as informações então dei o exemplo para vocês do processo de avaliação falamos lá que eu preciso estruturar um processo para que eu consiga mensurar se o colaborador tem ou não as competências necessárias para a sua função de trabalho dei um exemplo de como se faz uma avaliação técnica como é que eu faço a comparação do ideal com o real e aqui é um exemplo do resultado da avaliação então depois que eu fiz a avaliação do colaborador aqui é um modelo de como eu faço para obter o score das competências então por exemplo fiz uma avaliação de um colaborador e verifiquei que quanto as competências técnicas ele apresenta 90% de conhecimento das competências que são esperadas dele no trabalho e quanto eu falo das competências comportamentais ele apresenta 80% de aderência aos comportamentos que são esperados dele no dia a dia de trabalho com base no resultado das duas avaliações eu vou chegar a um score de competências que é justamente a média entre as duas avaliações então eu peguei lá 90% mais 80% somei e dividi por 2 entendo que ele tem lá 85% das competências que é dizer que ele apresenta 85% das competências que são esperadas dele para aquele posto de trabalho então de 100% daquilo que eu espero dele ele já apresenta 85% como é que eu faço agora depois que eu já mapeei as competências e já consegui avaliar meu colaborador para entender o quanto que ele tem daquelas competências no ambiente de trabalho como é que eu faço para trelar isso ao meu processo de recompensa ao meu modelo de remuneração existem de modo geral três modelos que são muito utilizados no mercado o primeiro deles é quando eu faço isso baseado na titulação dentro do nosso modelo de competências a gente tem lá o chá que é conhecimentos habilidades e atitudes quando eu falo da titulação eu estou falando de uma remuneração baseada no conhecimento específico que aquele profissional precisa ter é uma remuneração baseada nas titulações obtidas pelo profissional a gente vê muito esse modelo executado em empresas públicas e em universidades quando a gente fala da cadeira do professor dentro da empresa porque principalmente quando eu falo de universidades é um tipo de remuneração que eu preciso remunerar cada vez melhor aquele profissional de acordo com os títulos que ele consegue obter de formação porque para esse tipo de negócio essa titulação ela é muito importante então eu preciso remunerar aquele profissional que se dedica e que também tem um investimento para obter aquele tipo de titulação então quando a gente fala do professor a gente vê que existe uma diferenciação na hora de trabalho paga se ele tem titulações diferentes se ele só tem ensino superior se ele só tem especialização se ele já fez um mestrado se ele tem um doutorado se ele tem um pós-doutorado então quanto mais ele aprofunda o seu conhecimento e obtém mais títulos de especialização mais a forma como ele recebe a remuneração modifica até porque para aquele negócio quanto mais professores profissionais extremamente especializados melhor é para o negócio mas eu vejo sentido nesse processo somente para esse tipo de organização que tem a necessidade de ter um profissional cada vez mais especializado no seu conhecimento então titulação faz sentido para as universidades para as empresas em geral para as empresas do mercado de trabalho eu não vejo tanto sentido se eu tiver que pagar para o profissional cada vez que ele faz um curso eu posso ter um processo remuneratório que vai acabar inchando a minha folha e não faça muito sentido existem algumas empresas de tecnologia hoje que pensam em adotar talvez esse método quando eu falo especificamente daquele profissional de TI que ele precisa ter diversas certificações para que ele possa realizar esse trabalho mas isso ainda não é muito utilizado as outras duas a gente vê uma maior utilização no dia a dia quando eu falo da progressão que é utilizar um resultado daquela avaliação um score de competência como referência para o processo de progressão horizontal no plano de cargos e salários ou utilizar isso como forma de premiação que é quando eu utilizo o score de competências como referência para o processo de pagamento de prêmio anual dos colaboradores perdão vou dar um exemplo para vocês das duas últimas formas de utilização da progressão e da premiação certo para vocês entenderem como é que eu faço isso funcionar depois dentro do meu plano de cargos de salários quando eu falo da progressão eu tenho lá minha tabela salarial e eu tenho as minhas faixas de salário ou os meus steps dentro da dentro da minha tabela salarial então um dos critérios para progressão para que o colaborador possa passar de um step ao outro dentro da dentro da empresa pode ser o score da competência técnica das competências então eu posso dizer lá um dos critérios para progressão é que esse colaborador tem um score de competência igual ou superior a 85% ou seja o resultado geral da avaliação dele de competência tem que ser superior a 85% se for menor ele já sabe que ele não vai receber que ele não vai poder progredir de faixa salarial se for se ele for maior ele sabe que ele já atingiu um dos gatilhos para mudança de faixa lá embaixo e é lógico isso é um dos critérios mas eu também tenho que ter outros critérios para progressão então ele pode ter lá não haver penalidades não ter não ter tido suspensão ocorrência dentro da organização não ter falta exceto aquelas ilegais e a empresa ter disponibilidade orçamentária para fazer essa progressão mas ele sabe que um dos gatilhos é atingir se ele não atingir a nota na avaliação de competência ele já sabe que automaticamente ele está excluído dessa progressão horizontal é possível também fazer um escalonamento dessas dessa evolução na tabela salarial então eu tenho uma tabela ali embaixo que diz assim se ele atingir de 85% a 100% na avaliação ele pode evoluir na tabela salarial até um step uma faixa se ele atingir de 100% a 120% que é superar as expectativas ou o conhecimento esperado dele no ambiente de trabalho ele pode evoluir até duas faixas tá só uma correção o aumento decorrente ali está escrito errado agora que eu observei o correto seria se eu estou dizendo que de uma faixa para outra ele pode evoluir até 3,5% do salário então o aumento decorrente na primeira linha seria 3,5% e o aumento decorrente na segunda linha seria 7% então seria o mesmo que dizer que ele pode ter um aumento salarial de 3,5% se atingir 85% e se ele passar de 100% ele pode ter um aumento salarial de até 7% dentro daquele ano tá então essa é uma forma que eu atrelo as competências ao meu processo de remuneração quando eu faço a progressão horizontal tem empresa também que utiliza isso para progressão vertical eu atrelo o resultado da competência para que ele possa participar de processo seletivo para promoção exemplo ele só pode participar de processo seletivo para promoção ou concorrer a promoção de um outro cargo passar para um outro cargo que tem uma remuneração maior que a dele se ele tiver uma avaliação acima de 90 pontos é uma forma também de eu incentivar que o cara busque o autodesenvolvimento profissional dentro da sua forma dentro do seu posto de trabalho para que ele possa também até evoluir dentro da sua carreira na organização dizer para ele você precisa ter o mínimo dentro da posição que você já atua hoje dentro da empresa para que você possa participar de outros processos e aí quando a gente fala do valor bônus é no cálculo do bônus que eu posso atrelar o resultado da avaliação por competência então eu tenho ali valor bônus qual pode ser o meu cálculo de valor bônus para pagamento do colaborador eu vou determinar o quanto que é o bônus meta que ele pode receber aí eu posso 50% desse resultado está ligado com o desempenho da empresa que é o DE mais 50% do resultado está ligado ao desenvolvimento desempenho individual que é o resultado da avaliação desse colaborador vezes o salário base dele então vamos supor que de repente eu possa elaborar na minha empresa e dizer o seguinte se o colaborador conseguir atingir os resultados do desempenho individual dele tiver as competências necessárias para a sua função e a empresa atingir 100% dos seus resultados o colaborador pode receber até dois salários dois salários dele a mais no final do ano seria como se eu fosse pagar um décimo quarto décimo quinto vamos dizer assim ele não chega a ser pode ser também como uma forma como se fosse um PLR mas ele não chega a ser PLR ainda a gente pode pagar isso como premiação mas é dizer que eu posso fazer o pagamento dessa premiação no final do ano e que ele pode receber até dois salários desde que ele atinja alguns gatilhos então no exemplo aqui embaixo é esse exemplo dos dois salários então eu estou dizendo que o meu bônus nos metas é dois salários que ele pode receber no máximo fiz a análise do desempenho da minha empresa e verifiquei que a gente atingiu 100% dos resultados então o meu DE é 100% 0,5 vezes 100% mais o meu DI que é o desempenho individual no resultado da nossa avaliação o colaborador atingiu 85% dos resultados então o DI dele é de 85% 0,5 vezes 85% então eu faço depois que eu faço o resultado eu atinjo lá eu verifico que dos dois salários máximos e digo que esse colaborador tem um salário base de mil reais ele recebe por mês um salário base de mil reais no meu resultado do meu valor bônus como ele atingiu só 85% da avaliação ele tem uma deflação no valor que ele vai receber de bônus ele tem lá uma redução essa redução fez com que ele recebesse ao invés de dois salários integrais ele vai receber 1850 como 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 bônus ou como premiação pelo desempenho dele no dia a dia de trabalho sempre focado no resultado da empresa e na verdade não no desempenho mas no autodesenvolvimento desse colaborador para que ele esteja mais preparado para as suas atividades de trabalho então essas são as duas formas que a gente mais indica aí no atrelado é a progressão eu tenho um pouquinho de receio também porque às vezes eu percebo que em algumas organizações quando a gente atrela a competência a progressão horizontal algumas organizações acabam se prejudicando porque aí a avaliação ela passa pode se tornar moeda de troca as pessoas ficam os gestores que às vezes não estão tão preparados ou tão amadurecidos no seu posto de trabalho acabam avaliando muito bem os colaboradores para não ter que dizer para aquele colaborador que ele não vai receber uma progressão salarial então acaba corrompendo um pouco o resultado da avaliação isso pode ser um pouco prejudicial talvez utilizar a avaliação para progressão horizontal eu indique para uma empresa que esteja mais amadurecida no seu processo de remuneração no seu processo de gestão por competências mas para quem está começando talvez eu indicaria utilizar como premiação o fato do colaborador ter buscado seu autodesenvolvimento profissional ter melhorado seu conhecimento sobre os processos de trabalho ter passado a adotar os comportamentos que são esperados dele dentro do ambiente de trabalho eu acho que ele merece receber uma premiação uma bonificação por isso no final do ano até para que a gente possa incentivar aquela competição quem mais buscou se desenvolver merece talvez receber um valor a mais do que aquele cara que está estagnado na posição de trabalho dele e é isso que vai falar essa premiação no final do ano quem buscou melhorar a forma como realiza a sua função merece receber essa remuneração a mais aí no final do ano então talvez a premiação seja um modelo que eu indique mais para se iniciar dentro das empresas certo de modo geral a gente queria só falar uma explanação breve de como eu posso começar esse processo se vocês precisarem de ajuda lógico a Senior faz o mapeamento desse processo e faz a implantação disso nas empresas mas eu entendo também que vocês podem começar sozinhos não necessariamente a ideia aqui não é falar na contratação de consultoria mas é falar que vocês podem iniciar esse processo se eu souber estruturar isso aos poucos devagarinho dentro da empresa eu consigo começar sozinho vocês não necessariamente precisariam ter uma consultoria para começar isso dentro da organização certo pessoal dentro disso que a gente falou aqui brevemente com vocês até porque também a gente está chegando no horário que a gente tinha programado de duração de uma hora querem fazer alguma pergunta tem alguma questão sobre esse processo de mapeamento das competências como é que eu faço para atrelar depois as competências ao meu modelo de remuneração tem alguma pergunta que vocês queiram fazer ah podemos fazer sim a gente tem um calendário que a gente pode até divulgar para vocês uma vez por mês a gente faz um webinar o mês passado a gente falou sobre tendências de RH para 2019 a desse ano a gente falou sobre remuneração de competências mais nesse sentido de consolidar essa ideia e podemos fazer um falando sobre pesquisa de clima sim se vocês quiserem a gente faz a gente fala a ideia é sempre falar de uma questão muito prática então a gente pode trazer exemplos como é que eu estruturo pesquisa de clima como é que eu faço para identificar as dimensões como é que eu faço para construir a pergunta da minha pergunta a pergunta na pesquisa de clima para que ela faça sentido a gente pode utilizar isso como um tema para um próximo webinar sim sobre o de hoje tudo tranquilo certo beleza pessoal o que a gente faz daqui mais ou menos uma semana vocês recebem esse material que a gente utilizou aqui no webinar também a gente demora cerca de uma semana para enviar para vocês porque a parte daquilo que eu falo e que não está na apresentação a apresentação que vocês recebem e tem um conteúdo um pouco mais escrito até para vocês lembrarem um pouco do que eu falei aqui e não estava no slide da apresentação agora então a gente faz uma complementação do conteúdo e manda para vocês mais ou menos daqui uma semana o material esse vídeo ele também vai ficar disponível na rede social da Serio então se vocês quiserem indicar também para outras pessoas que não puderam participar hoje do webinar e que tiverem interesse nesse processo de remuneração por competência a pessoa pode assistir o vídeo e pode receber também o material depois que a gente for enviar vocês vão receber esse material com o e-mail da Erika se quando vocês estiverem executando se vocês quiserem executar sozinho o processo e no meio do caminho tiverem alguma dúvida podem enviar e-mail para ela com perguntas com dúvidas pontuais lógico não para poder falar de tudo mas se tiverem alguma dúvida pontual esqueci não lembro no meio do caminho essa parte não ficou clara queria saber melhor como é que eu faço essa etapa aqui do processo mandem as perguntas para a gente que a gente responde para vocês também sem problema nenhum tá bom? agradeço aí a participação de todos e se tiverem dúvidas voltem a nos procurar aí nos nossos contatos depois que a gente manda para vocês e na apresentação também vai o meu contato e vai o contato da Erika também para vocês terem aí se tiverem alguma dúvida ou alguma informação a mais que vocês queiram certo? obrigado pela participação de vocês e a gente se vê aí no mês que vem para poder falar de um novo tema de RH e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.